Bom dia, bom dia, povo lindo que tem acompanhado cada peça que eu tenho colocado aqui no canal, canal Celeste Lemos. E hoje a satisfação é muito grande de vir apresentar esse gatinho, gente. Esse gatinho tão mimoso. Esse gatinho, ele vai pro menino Miguel. Ele que é fã de um gato. Olha só, gente, o tamanho do rabo desse gato, gente. E o menino Miguel gosta muito de gato. Essa é uma encomenda, né? Da avó dele, Márcia Machado. Ela também, eu sei que ela tem um carinho muito especial por gatinhos, né? E aí ela leva isso pro netinho dela, pro menino Miguel. E o menino Miguel, uma criança linda, gente, fofa. Vocês precisam conhecer o menino Miguel. E ele tem uma característica muito particular. Você sabe que Deus, ele faz cada um de nós com as suas particularidades, com as suas características, né? E, infelizmente, a gente sabe também que, às vezes, nós somos zoados, às vezes a gente é, não sei, mal interpretado, a partir de uma diferença, uma particularidade de cada um. O menino Miguel, neto da minha amiga particular, Márcia Machado, ele tem um sinalzinho. Abaixo do olho dele, ele tem um sinal. E há uma preocupação dessa avó, porque nós sabemos que a nossa sociedade, ela não está preparada pro diferente. E, outro dia, o pequeno Miguel, ele disse, eu vou, vou, dá pra tirar esse sinal aqui de mim. Eu quero tirar o sinal. E é uma característica tão particular dele. E, assim, é tão bonito, mas existe uma preocupação dessa avó, como as outras crianças estão vendo o menino Miguel, né? Com essa diferença. A ponto dele desejar que tire, né? E a gente sabe o quanto que é difícil, porque uma criança, ela não tem como se livrar de uma característica dele. Ela não tem como, né? A gente sabe que, se for gordinho, é zoado. Se for magrinho, também é zoado. Se for negro, muitas vezes é zoado. Se for branco demais, também vem aqueles famosos apelidos, né? Então, assim, eu entendo a preocupação dessa avó, né? Com o seu... Mas, gente, vocês precisam ver como é lindo o menino. O menino Miguel. Vocês precisam conhecer o menino Miguel. é lindo, né? Mas, essa avó, ela se preocupa, certamente, porque... Será se estão apontando ele a partir dessa diferença, né? Porque, assim, cada um, por exemplo, tem o seu rosto. Você, ao olhar no espelho, você vai ver as suas particularidades. Também, quando você sai no grupo, na rua, na escola, não sei, no clube, no local que você você costuma ir, no local que você está inserido, as pessoas vão olhar pra você e poderão, sim, apontar as suas diferenças. Olhar no seu rosto. Assim como o espelho mostra, pessoas podem mostrar. Olha, o seu nariz é torto. Olha, você... Enfim, mostrar essas diferenças. E pode parecer besteira, ah, que é isso, não sei o quê, mas, às vezes, isso afeta emocionalmente uma criança que está num processo de formação. Por que que eu nasci com uma pintinha abaixo do olho? Por que que eu nasci com uma pintinha aqui no meu rosto? Por que que eu não pedi? Eu tenho isso e por que que as pessoas estão me zoando, estão achando que é diferente. Enfim, a gente sabe que a criança, ela está num processo de formação, né? Ela está construindo a sua identidade. E, claro, que o que vem de fora, né? O que vem nas suas relações, isso afeta, né? De uma forma ou de outra a uma criança. Nós, olhando aqui, a gente vê um gato. É um gato. Lindo, fofo, esse gato, pra gente brincar, inclusive. Tem uma pintinha. Isso faz com que ele não seja gato? Não, ele continua sendo gato, né? Inclusive, muito fofo, com a sua particularidade, que é a sua pintinha abaixo do olho. Então, meus queridos, vamos refletir, né? Vamos ver o que é que nós temos ensinado as nossas crianças, né? Quando a gente vê um filho, alguém, uma criança zoando o outro, uma criança agredindo o outro, vamos ensinar que essa não é a forma correta, né? Nossas crianças, elas fazem aquilo que ela vê os adultos fazendo, né? A criança, ela não vem com essa coisa de discriminar. A criança, ela não vem com esses preconceitos. A criança, ela vai elaborando, ela vai construindo, né? Ao longo dos anos, esse tipo de postura. Então, vamos mudar, vamos mudar isso. Não vamos incentivar a violência, não vamos... Porque, gente, talvez zoar é até prazeroso, mas ser zoado é muito ruim, né? Eu digo isso porque, ao longo da minha vida, eu fui muito zoada por ter... Eu até relato isso em vários vídeos por ter minhas características particulares. Não sei, a cabeça é minha, é de um formato que não é muito comum, é um pouco grande. Enfim, os meus cabelos. E eu sempre fui muito zoada e eu lembro que isso era muito ruim. Eram apelidos horríveis. A minha filha não foi diferente por ter o cabelo cacheado, por ser baixinha, por ser magrinha. Tinha apelidos horríveis. Então, vamos mudar essa história. Vamos agir de forma diferente. Vamos ensinar nossas crianças a ser mais amáveis. A respeitar mais os outros. Que Deus te abençoe, menina Márcia. Obrigada por me confidenciar, né? Isso que é tão particular do seu netinho, Miguel. Peço a Deus que abençoe o menino Miguel, que é lindo. E que muitos pedidos, né? Venham aí, viu Márcia? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia de segunda-feira.